Mensagem do dia 10 de 11 de 1994 Busca-me e eu te ajudarei No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Bento, eu sou teu Deus e teu Salvador Eu sou a luz e o caminho Eu sou a verdade e sou a vida Eu sou o teu pastor e tu és a minha ovelha Nunca duvide sequer de um segundo de mim Nunca troque o teu sorriso por uma tristeza Sorrindo para mim, eu estou feliz Olha-me com tristeza e eu fico triste também Nunca troques o teu olhar de claridade por um olhar de falsidade Olha-me com o amor do teu coração Eu permaneço eternamente contigo Quando tiveres qualquer dúvida Olha para o sorriso de uma criancinha Sou eu que estou sorrindo Se o teu pensamento fugir de mim Por qualquer ilusão do mundo Olha para as estrelas Elas vão abrir o teu coração E o brilho delas te iluminará por dentro Porque sou eu, Jesus Fonte de toda felicidade Água pura e cristalina Sou a luz do teu olhar As batidas do teu coração E o ar que tu respiras Busca-me e eu te ajudarei O caminho pode ser o mais difícil Para mim não é nada Jesus Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém